A velhinha saiu na janela, viu o boi cruzando com a vaca lá no passo. Aí ela ficou olhando, não é que despertou alguma coisa? Aí ela chamou o velho, velho, vem cá. O velho foi chegando, o que foi? Olha lá, o boi cruzando com a vaca, olha. Não é que o velhinho também ficou entusiasmado? Viu, ratinho, teve festa a noite toda. Do outro dia a velhinha levantou, fez café, levou bolo pro velhinho lá na cama e diz, olha no pasto. Ela falou, velho, corre aqui. Aí o velhinho foi chegando, o que foi? Ela falou, olha lá no pasto, olha o boi namorando a vaca. O velho falou, grande coisa. E virou as costas, ela falou, olha que torão, aquela que tem garra. Viu, velho? O velho falou, é, mas observa pra você ver se é a mesma vaca. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.